Foi divulgado hoje o edital do processo seletivo para a segunda edição do Sisu, o Sistema de Seleção Unificada de 2015. As inscrições vão ser entre os dias 8 e 10 de junho e exclusivamente pela internet. Para se inscrever, o estudante precisa ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no ano passado e não pode ter zerado a redação. Mais informações na página do Sisu na internet.